O destino é desafio para quem se esplanta, o destino no ventre se agiganta, é desafio. Na noite desta sexta-feira, Piracuara recebeu o Grupo de Música Popular Brasileira da Universidade Federal do Paraná. O grupo apresentou o espetáculo Terra de Pinho, com 16 obras do último CD, lançado em maio de 2013, com música paranaense em arranjos vocais. A apresentação foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e realizada no auditório da Câmara Municipal de Piracuara. A apresentação foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Valerão,